Olha o som, vocês não fazem ideia do quanto som ou não é trazer uma banda do tamanho da ponta do céu, vocês não fazem ideia. Ali atrás, eu estava ali atrás, eu chorei, eu chorei de novo, chorei mais uma vez, eu chorei com a Jéssica e na mina. E é difícil porque, tipo assim, tudo nesse sistema age para que não aconteça esse momento. Então, assim, todos que estão aqui, desde a senhora que limpou o equilíbrio para os banheiros, desde o dono do bar, desde a estrutura que o Tibira e o Guilherme da Algecó, montou tudo, cara, foi o perfeito. No seu tempo, dentro daquilo que é possível fazer. Então, na boa, meu irmão, obrigado, obrigado. Obrigado a todo mundo do céu, obrigado a toda a convivência, obrigado a Repa Pura, obrigado a Renacida, e obrigado a Troll, que é para uma boa para todos os caras mais tolas aí do Magalhães, das netas ruíras, que é longe do cadáver. Obrigado a todo mundo do céu por estar aqui de novo, não vou chorar de novo, porque eu sou nego macho, mas estamos aqui. É maravilhoso, cara, ver esses caras aqui, ó, ver esses caras aqui, aqui agora. Então, é o seguinte, atenção, para de falar, vou curtir, me te grita, vou beber, te divertir, mandei a foto. Valeu, meu filho! Valeu! Valeu, meu filho! 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 Oi, meu filho! Valeu, meu filho! Valeu, meu filho! Valeu, meu filho! Ambantei, vem, vem! wrestler, meu filho! Opresso Eggs, vem, namarei! Távore! Vesp, távore! Parágrafil! Queira daí, ele tem que ser usado e organised, será que jal Catherine, ele tem que seriçado. Ai, foi! Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?